É isso aí, programa de número 37, um dia especial, né? Coreia do Sul, hoje é feriado, talvez... Comemora-se o dia da árvore. É isso aí, então vamos à vinheta de abertura e já voltamos. Vamos lá plantar, vamos lá plantar a árvore e já voltamos aí. Voltura coreana. Após a vinheta de abertura, bom, a gente queria ter plantado uma árvore de amendoim, mas só que não existe árvore de amendoim, é uma folha pequena, né? Então, será que vale como árvore? Comprar, não tem de amendoim japonês, se faz árvore de amendoim japonês... É, ia ser valendo. Então é isso, vamos aos agradecimentos agradecidos, agradecivos. Quer falar a ele? Pode fazer, pode fazer. Tá, a Almáfra, a Carol, o Rafael e o Jackson. Meu, quanta gente! É isso aí. Então é isso aí galera, vamos à banda de hoje, que de nome é... Intrusivos, do Ceará. Do Ceará, pô, dá longe esse daí, dá longe essa banda. É isso aí, é verdade. Então vamos começar a entrevista. Só antes de começar a entrevista, quem nos mandou o material foi o Jean. O Ceará. Então vamos lá. O nome já citei, né? Intrusivos. O nome vem de um termo da geologia, a intrusão. Diz-se da rocha que penetra entre as outras. É mais ou menos o que queremos, intrudir no cenário punk rock do Ceará. A banda foi formada há três anos, quando tínhamos em mente um projeto de cover de Ramones, nossa maior influência. A partir daí, começamos a fazer nossas próprias músicas. E começamos a se dedicar num projeto autoral, os intrusivos. Nos denominamos como punk rock bobulgã. Buscamos as nossas letras de identificação com o dia a dia da juventude em geral. Neurose, cotidianos, problemas, problemas de fortaleza, filmes, estresse urbano, amor, tecnologia, colégio e faculdade, o famoso chifre, futebol, carros antigos e um pouco de farra. Desculpa gente, tinha que fazer uma porquice no programa. São alguns dos temas que abordamos em nossas músicas. E o meu celular está tocando. Tá, eu vou pausar aqui, daí tá dele. Então Rafa, continua depois do telefonema aqui, a fala das putas faltando as bandas que são influências deles. Então vamos lá. Além de Ramones, temos com influência Beatles, Addicts, Tequila Baby, Raul Seixas, Miss It, Animals, Carbona, MacGyver, de Fander 72, esse trio nós conhecemos bastante, entre outras. Integrantes, Berg no vocal, Pedro na guitarra, Ian na bateria e Raul no baixo. O logo da banda e as duas músicas próprias estão em anexo. Abra! Sinto-me no final da fila, mesmo estando no começo, cheguei aqui de madrugada, isso eu não mereço. Oh não, oh não, oh não, oh não, oh mentira. Oh não, oh não, oh não, oh mentira. Oh não, oh não, oh não, oh mentira. Oh não, oh não, oh não. São coisas que ninguém consegue explicar Quanto mais fico nervoso, a fila não consegue andar Sei que tudo nessa vida é o fim Mas hoje compreendo que nós saímos daqui Oh não, oh não, oh não, mal mentira Oh não, oh não, oh não, mal mentira Oh não, oh não, oh não, mal mentira Oh não, oh não, oh não Oh não, oh não, oh não, mó mentir Oh não, oh não, oh não, mó mentir Oh não, oh não, mó mentir Oh não, oh não, oh não, mó mentir Oh não, oh não, oh não, oh não A música que acabamos de ouvir é mó mentira E agora vamos de RONDA Eu estava em paz e o RONDAVIL me botou na parede Nunca fiz nada de mais E o RONDAVIL me deu um cacete Me encontrei deitado no chão Nunca vi nada assim Sem poder me defender O burro que eu levei pra quebrar meu nariz Eu estava em paz e o RONDAVIL me botou na parede Nunca fiz nada de mais E o RONDAVIL me deu um cacete Me encontrei deitado no chão Nunca vi nada assim Sem poder me defender O burro que eu levei pra quebrar meu nariz Eu estava em paz e o RONDAVIL me botou na parede Nunca fiz nada de mais E o RONDAVIL me deu um cacete Eu estava em paz Eu estava em paz Eu fiz nada de mais Eu estava em paz Eu estava em paz Eu fiz nada de mais Eu estava em paz Após as duas músicas Os nossos comentários É que eu estou engolindo amendoim né? É, eu também estou Então, espera aí Pronto, foi Bom, a influência dos caras é de estudo, né? Não tem o que dizer O som está conseguindo no caminho certo Estão ali nos três acordes O clássico do punk rock, do Boulogã E é isso aí, pessoal Continuem na mesma atuada Se vocês não sabem o que é piá Nada mais é do que menino, do que garoto Não sei como se dizem no Ceará Moleque Moleque Pivete Pivete Enfim, é isso aí É isso aí Diabento Ah, diabento Lazarento E tudo do gênero Então, né? Você quer falar alguma coisa? Ah, é isso aí, cara Continua indo nessa aí Que... Ah, eu sou viciadão em três acordes, né, cara? Por mais que ninguém sabe disso, né? Eu sou total viciado em Bobogã Até sou meio bairrissa em relação a isso Não consigo sair desse negócio Mas é isso aí Então, vamos ao nosso endereço Tu lembra do endereço? É... Nem que... Nem que alguém vá mandar alguma coisa Não manda em nada Podcastdemo2.com Isso aí Aí tu entra na página lá do Face E vê o que tem que mandar Ou... Me procura no Face E, pelo menos, se quiser me mandar alguma coisa Aí eu falo o que é pra mandar Ou ouvir os antigos programas Já faz parte, é 25 vídeos antes das fotos Uh! É isso aí Tem mais alguma coisa pra comentar? Tchau! Até semana que vem Por enquanto